O meu nome é Francisco Evangelista Conceição, morador da cidade de Santa Mara da Purificação. E quero agora, aproveitando esse movimento, dizer que o PT vai entrar, tomar conta do governo, do Brasil, administrar o Brasil. Santa Mara cresceu com obra, com Dilma, com Lula. Então nós temos uma cidade hoje bonita, uma cidade onde os moradores de Santa Mara se orgulham de ter um prefeito do PT que ganhou o primeiro mandato, o segundo mandato e tenho certeza que Santo Amaro da Purificação sempre será governado pelo PT. Enquanto Lula e Dilma e todo o povo governasse o Brasil do PT, nós não passará mais fome. Teremos nossas casas, nossa vida, teremos nossas estradas, teremos nosso progresso, nossa fábrica, indústria e trabalho que a gente quer. Viva o PT, viva Dilma e Dilma.